Bom dia, boa tarde, boa noite. Que hora que vocês estão vendo aí, gente? Eu não sei a hora. Vou fazer, gente, que tem tempo que eu não faço, um progressivo com a maizena. Tem muito tempo que eu não faço, então eu vou fazer. Deixa eu pegar aqui um pouquinho. A panela já tá esquentando, porque ela é... não sei, gente, ela é pesada, ela é grossa, por esquentar. Vou colocar aqui, ó, uma xícara de água. Acho que vai ser muito meu cabelo, gente. A cabeta curtiu, eu gosto de passar muito, sabe? Pra alisar mesmo. Tá vendo aí, gente? Pegar a colher. Não, tá aqui. Vou colocar um pouquinho, mas vou colocar um negócio aí só. Só esse negócio aqui. Pazinho. Mexe. Vê se tá ansioso, é direito isso. Tava não, né, gente? Tava dando não, amadar. Aí, gente. Vê se inscreve no canal, deixa seu like. Obrigada por tudo. Muito obrigada. E aí, gente. Vocês vão fazer isso aqui. Passar. Isso aqui, gente, é ótimo. Ela sozinha, por si, ela não faz nada, gente. Mas vocês põem algum ingrediente aí. Vocês não têm noção. Como é que ela é? E aí, gente, ó. Engrossou. Olha, gente, como é que fica. Agora, né, eu não gosto que ela cozinha muito, gente. Eu gosto dela um pouquinho crua. Eu já falei isso aqui, né? Eu gosto dela um pouquinho crua. Vou procurar uma vasilhinha. Que eu não gosto desse panelão lá pra cima. Gente, é um sofrimento pra subir. Tente pra levar as colhas. É muito difícil, viu, gente? Tem que subir coisa. Não tem uma vasilhinha aqui, não. Pera, gente. Vou pegar essa vasilhinha aqui. Vou desligar. Colocar aqui nessa vasilhinha, gente. Olha como é que ficou. Tá? Ó. Vou colocar aqui. Ficou arrumar um fogãozinho, gente. Que eu fico lá em cima, sabe? Faço lá. É que é bom caminhar, né, gente? Mas essa escada aqui ninguém merece. Deixa eu ver o que tá... Gente, voltei. Já tô aqui embaixo. Esse suportinho aqui, gente. Vou contar vocês não é fácil, não. Baixar. Pra vocês verem aqui eu fazendo. Vou colocar um pouquinho desse creme. Da Monange. Ó, meu creme bom. Compre aí, gente. Vocês não vão acreditar. Compre pra vocês verem. Vou pôr um pouquinho só. Minha máscara deu muita máscara. Feno grego. O óleo do feno grego aqui, ó. Entendeu? O azete suga tudo, gente. Todo. O azete suga todo. Fica branquinho. É muito bom. Tá? Vai crescer seus cabelos. Vocês podem usar pra dormir também, gente. Vou usar pra vocês dormirem. Eu coloco aqui, que aí eu despejo o pacotinho e ponho o azeite. Pra ficar bom, vocês vão pôr no azeite. Só isso. Aqui, gente. Coloquei aqui. Vou mexer. Vou colocar um pouquinho de óleo de mocotó, tá? Vê seus cabelos, né, gente? A gordura de mocotó aí, tá? Eu vou pedir mais lá. Vou juntar pra mim. Agora é passar, gente. Peraí, gente. Deixa eu pegar um outro negocinho. Vou colocar, gente. Eu tava esquecendo a babosa. Mel de babosa. Delícia, gente. Vê que coisa boa. Esse mel, gente, ele é maravilhoso. A babosa é maravilhosa, né, gente? Agora eu vou levantar aqui. Pra vocês poderem ver. Gente, esse suportinho, Godagora, cabinho, é horrível. Isso é horrível. De LED, de LED, né? Acho que é de LED, né? Gente, olha aqui. Ó, vou só mostrar pra vocês. Vou só começar e passar. Vou só mostrar. Olha aqui. Olha isso. Olha isso aqui, gente. Só comecei. Olha isso aqui. Como é que desmaia? Olha como desmaia o cabelo, gente. A gente já é isso. Ah, mas vocês põem daqui pra lá. Eu não tenho daqui pra lá. Quem não tem cabelo? Quando crescer, mesmo assim, eu não passo. Passo nele todo. Por quê? Porque a raiz é que tem que ser cuidado, gente. Passo, 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 passo depois. A raiz tem que ser cuidado. Não, cor, cabelo, tem que ser cuidado. Entendeu, gente? Tem que ser. Gente, olha isso. Beleza. Vou ir dando pausa, gente. Por quê? O vídeo está muito grande. Que é isso. Boa noite. Vim trazer aqui, gente, uma progressiva com a maizena. Tem tempo que eu não trago uma progressiva com a maizena aqui. Vou mostrar pra vocês o meu cabelo, tá? Cortei, vocês sabem disso aí, que eu já cortei meu cabelo. Tá crescendo, graças a Deus. Usa os tônicos, gente. Usa os produtinhos naturais que vocês vão ver como é que é rapidão cresce o cabelo. Olha aqui, gente. Fícia progressiva com a maizena. Olha isso aqui. Eu gosto desse. Você não gosta de franja. Eu detesto franja. Não gosto de franja. Ai, meu Deus. Olha isso aqui, gente. Olha esse cabelo. Gente, faz. A maizena é ótima. Ela hidrata. Ela por si só, gente. Ela não faz nada, não. Mas vocês fazem alguma coisinha, entendeu? Ela já ajuda. A progressiva, gente, com a maizena, ela é ótima. Por quê? Gente, olha isso aqui. Você sabe. Tem tempo. Eu já falei. Eu já usei progressiva. Ih, gente. Usei progressiva. Usei química demais, gente. Se você ver a situação que era esse cabelo aqui. Era. O meu cabelo agora não é mais o cabelo que era. Gente. Vocês não tem noção como é que era esse cabelo. Vocês viram aí quando eu comecei o vídeo. Como é que era esse cabelo. Olha aqui, gente. Olha aí. Pra vocês verem. Tá? Eu faço assim porque eu não gosto de franja. Detesto franja. Gente, olha isso aqui. Tá bom? Tá crescendo. Tá cheio. Inscreve aí no canal. Deixa seu like. Obrigada por tudo. Jesus abençoe vocês. Vai dar vocês o dobro. Muito obrigada. Tchau. Inscreve aí. Deixa o like. Inscreve aí.